A primeira edição do TEIF, Torneio de Jogos Eletrônicos do Instituto Federal, aconteceu em Poços. O evento é uma iniciativa dos estudantes do curso de Engenharia da Computação, com o intuito em criar um ambiente de sociabilidade e lazer e desenvolver habilidades fora do âmbito escolar. O principal objetivo do torneio foi reunir amantes de games. A gente já tem uma startup que trabalha com esportes eletrônicos e a gente já fomenta o cenário fazendo alguns campeonatos. E a gente pensou, por que não fazer no Instituto Federal? Porque o próprio nome já disse, Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Sul de Minas. Então, não tem como se falar de tecnologia sem abranger os jogos eletrônicos também. Foram três modalidades de jogos de computador, videogame e no celular. League of Legends, Clash Royale e FIFA. Então, são oito equipes em cada modalidade e em fase de grupos. De início, a gente pensou em fazer essa edição aqui no Campo de Foz de Caldas, que é o campo onde a gente estuda. Mas já surgiu pergunta nas redes sociais se a gente pode fazer em outro campo e etc. Bom, o nosso sonho seria levar o TEIF para outros institutos, né? Então, a gente vai trabalhar para que isso seja possível. Com o torneio de jogos eletrônicos do Instituto Federal, além de fugir um pouco da rotina de estudos, a ideia é promover também um lazer entre os alunos. Tem vários jogos que várias pessoas jogam, pelo menos a maioria dos estudantes aqui do IEF. E como nunca teve, ninguém nunca pôde jogar competindo aqui. Eu acho bem bacana essa iniciativa. É só estudar também, tem que tranquilizar um pouco, senão você tem que jogar e estudar, jogar e estudar, lógico, né? Se equilibrar, tudo dá certo na vida. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho